A Polícia Civil, com o apoio de policiais militares, apreende um veículo com placas supostamente clonadas. Um outro carro com as mesmas características pode estar circulando no estado do Espírito Santo. Segundo a polícia, o veículo já teria passado pelas mãos de vários donos aqui na capital. A Polícia Civil, reportagem de Júlio César. Nossa equipe acaba de chegar aqui na DEFLA, a Delegacia de Flagrantes. A informação que nós temos é que a polícia conseguiu recuperar um veículo. De acordo com as informações, esse seria um veículo clonado. Nós vamos entrar agora na DEFLA para conversar com o delegado Rodrigo Nol, que está cuidando do caso. Itapuã, vamos lá. Vamos entrar aqui na sala do delegado Planturista, que está cuidando desse caso, doutor Rodrigo Nol. Doutor Rodrigo, como é que foi que vocês conseguiram recuperar esse veículo? Bem, os policiais rodoviários federais receberam uma denúncia amônima. De um suposto veículo com adulteração de numeração, possivelmente roubado. Então, se deslocaram até as proximidades da floresta, onde encontraram o veículo. Abordaram o condutor, pediram a documentação. Puderam verificar algumas incongruências no documento, então realizaram uma vistoria. Na vistoria já ficou verificado logo de plano, algumas alterações no chassi, ausência de algumas etiquetas identificadoras do veículo e também no lacre da placa, que era um lacre possivelmente também fraudado. Por base nessas informações, já se sabe de onde esse veículo pode ter vindo? Qual a origem desse carro? Bem, para ter a origem determinada, ou qual era o carro original onde foi montado esse dublê, vai precisar da perícia. Então a perícia vai poder identificar perfeitamente qual o carro original. Ainda não se sabe de onde ele vem, mas se sabe que é um carro de um extremo valor, né? Sim, é um carro de valor aproximado de R$ 90 mil, R$ 100 mil, valor de mercado. Era um carro que já estava circulando na mão de várias pessoas aqui no estado. Uma pessoa comprava, passava alguns meses e já repassava. Então nós vamos ter que desfazer todo esse elo de proprietários, nessa cadeia de proprietários, para poder identificar quem possivelmente fez as adulterações, tanto no veículo, como a falsificação dos documentos. Alguém foi preso? Não, as pessoas que foram encontradas hoje na posse do veículo, é um rapaz que adquiriu o veículo recentemente, havia feito o primeiro pagamento e o segundo pagamento ele ia fazer somente quando recebesse os documentos. Recebeu hoje, já após a abordagem da polícia, que nós percebemos o documento já adulterado, falsificado, então todos foram trazidos aqui para as devidas explicações. Doutor, esse carro existe um dublê no Espírito Santo em Vila Velha, inclusive já tinha ocorrências registradas e multas repassadas ao dono do veículo lá. Exatamente, o proprietário desse veículo em Vila Velha registrou uma ocorrência na polícia, porque estava recebendo multas de um veículo, do veículo dele, que teria cometido aqui no estado do Acre, em Rio Branco, e o carro nunca saiu da garagem dele em Vila Velha. O trabalho agora já está em andamento, parabéns aos policiais da delegacia de flagrantes, que estavam já realizando esse trabalho de olho nesse veículo que aqui está sendo recuperado. Junho César para o Gazeta Alerta. Música 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 Música